Edilson Silva, um lutador experiente, um homem de luta, combativo, ex-deputado estadual e com uma larga trajetória de serviços prestados ao movimento popular. Edilson, na sua percepção, qual é o principal desafio que se coloca hoje diante do povo brasileiro? Edilson, em primeiro lugar é um prazer enorme estar aqui conversando com você, nesse lugar bonito que é o Parque 13 de Maio. E veja, esse tema é o tema, talvez seja a pergunta mais importante a ser respondido por aqueles que fazem política no país. E o nosso desafio é encontrar o caminho da unidade. Esse hoje, com certeza, é o nosso maior desafio, é encontrar os pontos de contato das forças progressistas, das forças até mais do que progressistas, mas algo mais amplo, inclusive, porque nós estamos vivendo retrocessos civilizatórios. Então, nós precisamos encontrar esse ponto de contato que possa unir todas essas forças em torno de uma agenda mínima. E eu penso que a agenda é a defesa da democracia, porque a democracia é a ante-sala da política. Sem democracia, nós não conseguimos estar aqui sentados, nesse banco de praça, e a democracia está ameaçada. As pessoas que conseguiram chegar ao poder no país, e não foi uma chegada solitária na presidência da República, esse pensamento está presente em importantes municípios e importantes estados. Eu cito o Rio de Janeiro como um exemplo. Nós temos ali uma situação bastante dramática, um governo estadual bastante truculento, bastante desrespeitador dos direitos fundamentais do nosso povo. Então, eu penso que esse é o nosso desafio. Eu estou muito dedicado a isso hoje, muito dedicado a conversar com as pessoas, conversar com parceiros, conversar com pessoas de outros partidos, de movimentos sociais, com o objetivo de ouvir e construir espaços onde a gente possa se ouvir e tentar amadurecer, maturar esses pontos de unidade. Eu penso que reforça essa sua preocupação, que é justa, com a unidade, o fato de que quase que diariamente o presidente da República diz bobagem, pratica atitudes inusitadas e todos nós, de maneira justa, o criticamos. E, inclusive, os humoristas, os cartunistas, os chargistas se deleitam com isso. Concomitantemente com as atrapalhadas do presidente, a equipe de governo que efetivamente entende alguma coisa e faz, pratica uma agenda que é extremamente danosa à soberania nacional, danosa aos interesses fundamentais do nosso povo e, como você diz, ameaça a democracia, porque, aos poucos, o que está estabelecido como norma vai sendo desrespeitado. Enquanto isso acontece, as nossas forças do campo da oposição, eu não me refiro só às forças de esquerda, aparentemente estão mais predispostas a cuidarem cada um de si mesmo do que encontrar esses pontos de contato, como você diz, para que nós possamos, respeitando as diferenças e os projetos de cada partido, nós possamos caminhar juntos. Eu vejo aqui em Pernambuco o seu sentimento e no seu papel também como líder político, como militante experiente. O que é que nos caberia mais fazer nesse instante? De que modo nós poderíamos estimular que a própria população cobrasse de nós todos, das forças progressistas, essa tão desejada unidade? Luciano, eu penso que nós temos tarefas que são combinadas, tarefas das mais simples e cotidianas e tarefas das mais complexas, sofisticadas. Nós precisamos construir espaços, espaços de convivência com a população, desde a população mais humilde até as lideranças mais graduadas da política, para conversar. Para conversar e perceber toda a riqueza do momento histórico que nós estamos vivendo. A América Latina, hoje, ela nos dá uma lição por dia, uma lição histórica. O que aconteceu com a eleição na Argentina, por exemplo? o posicionamento das forças de oposição no sentido de fazer um enfrentamento conjunto contra o Macro, dentro da institucionalidade, com todo o respeito, etc. Então, aquilo é um aprendizado para nós. O que aconteceu no Equador é outro aprendizado para nós. O que aconteceu no Chile com forças oposicionistas contra um governo de direita, é um aprendizado para todos nós. Inclusive para aqueles que no Brasil, hoje, tem até uma unidade conosco no campo da defesa da democracia, mas no terreno econômico se afastam. Então, para esses que vão estar no nosso campo na luta em defesa da democracia, o Chile é um exemplo. Não existe paz, democracia, com tamanha desigualdade social. Você precisa equalizar o ambiente econômico. Começando mais tarde, a população explode. Não explode, porque, veja, isso é uma coisa que eu estou procurando trabalhar muito com o militante do movimento negro, conversando com as pessoas. Na prática, eu estou fazendo isso. Eu tanto observo as questões nacionais e internacionais e procuro atuar, mas eu faço, na sede do meu partido hoje, que é o PCdoB, toda segunda-feira, eu faço um debate lá com 10, 15 pessoas para discutir a economia política e mostrar para eles o seguinte, por que está acontecendo isso no Chile? Por que está acontecendo a retirada de direitos hoje no Brasil? Porque o Estado neoliberal ele precisa necessariamente ser um Estado penal. Ele precisa ser necessariamente um Estado opressor. Ele precisa criminalizar a política. Ele precisa criminalizar os territórios onde as pessoas estão insatisfeitas, que é para poder tratar um problema social e político como o caso de polícia. Tem que compartilhar com a democracia. Então, cesse a democracia em todos os níveis. Se você quer paz social, se você quer uma sociedade que esteja ali integrada, com tecido social devidamente costurado, as pessoas se respeitando umas às outras, respeitando as instituições, é preciso que você garanta o mínimo de dignidade humana para as pessoas. O Chile, por exemplo, o aumento do número de suicídios com idosos estava demais. Por quê? Porque as pessoas não conseguiam sobreviver com aquela reforma da Previdência que foi feita. Então, veja, o que está acontecendo no Chile hoje, aquela coisa totalmente de uma magnitude extrema, extrema, tem a ver com algo que foi acumulado durante muito tempo. Então, tem que fazer trabalho de base. Nós temos que ir para os territórios, os territórios da cidade, para as comunidades, discutir os problemas econômicos com bastante simplicidade, os impactos que a desigualdade social traz para a política e para a democracia. O Bolsonaro, ele se apresenta, contraditoriamente, ele se apresenta como um sujeito anti-sistema, anti-regime, e ele maneja isso com muita habilidade, sabe? Na medida em que ele, por exemplo, é um crítico contundente do sistema de comunicação, da Rede Globo, por exemplo. Então, ele se coloca numa posição de rebeldia, ocupando um espaço que dialoga, muitas vezes, com o sentimento desesperado da população, com pessoas que estão desesperançadas de tudo e aí ficam desesperançados com a política, com a democracia e acabam assimilando o discurso de que precisa atrofiar, tem que ter menos liberdade, tem que ter menos democracia. Então, agora, essa disputa vai exigir, por parte das forças de oposição, mas principalmente das forças que são conscientemente anticapitalistas, um trabalho bastante sofisticado de costurar, de construir o programa, de construir uma unidade e, a partir daí, tentar recolocar o nosso país no rumo civilizatório. Atualmente, nós estamos numa escalada e retirada de direitos e a tendência é piorar. Registro, com muita satisfação, não só minha, mas de todos os nossos companheiros e companheiras de partido, o ingresso de Adilson no PCdoB. Pela experiência acumulada, pela competência, pela capacidade política, se ele imaginava entrar no PCdoB e viver uma militância, digamos assim, menos exigente, ele já chega assumindo responsabilidades. Acaba de ser eleito para a direção estadual do partido e nós temos no Horizonte em 2020 um episódio eleitoral e o partido vai solicitar a Adilson que participe do pleito do ano que vem com responsabilidades também, responsabilidades públicas. E é para isso que nós requeremos e o nosso povo por pernambucano deseja que você seja cada vez mais um líder político, atuante, comprometido e defendendo essas opiniões que você acaba aqui de sintetizar. Ok, Luciano, é um prazer enorme estar militando hoje com gente tão experiente, gente séria, gente que tem em tão pouco tempo que eu estou no PCdoB e tem aprendido demais, né? E nós já conversamos sobre essa nossa responsabilidade de se colocar à disposição do partido para essa tarefa em 2020 e a gente quer fazer dessa nossa trajetória até 2020 uma trajetória de construção, de construção do partido, de construção de política nos territórios, de organização do nosso povo para fazer resistência popular porque é aquilo que a gente está precisando hoje. Isso. Isso.